Roda Viva, música de Chico Buarque de Holanda, tom Mi Menor Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar Mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente até não poder resistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há Mas eis que chega a Roda Viva e carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A roda da saia mulata, não quer mais rodar, não senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua a cantar Mas eis que chega a Roda Viva e carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade pratica Faz força pro tempo parar Mas eis que chega a Roda Viva E carrega a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração